E aí galera, a tarrafinha é essa, como você pode ver né, uma tarrafa da malha 6, 6 não, minto eu, é tarrafa da malha 5,5, é uma tarrafa que ela vai ficar com 13 palmos, vai terminar com 400 malhas e apenas tem 4 dias de trabalho nessa tarrafa galera, 4 dias. E ela já está na vigésima carreira de crescente, na vertical descendo, como você pode ver aí, devagarzinho mostrando aí, como você pode ver aí, apenas 4 dias galera, está bastante encaminhada essa tarrafa. Vou mostrar aqui a vocês, da forma que eu faço os nó, que é um nó rápido. Você pega a manha desse nó, no instante você peça uma tarrafa ligeira. E é um nó eficaz, que também não corre não, esse nó não. Tem vários pescadores que, que dá esse tipo de nó aqui galera. Tô na carreira da crescente, como eu falei aí, aqui a gente chegou a uma, crescente. Tem que ficar bastante atento, modo não passar a crescente né. Modo não dar erro no final, fica faltando malhas. Então é isso aí galera, veja. Vou mandar o câmera aproximar mais um pouquinho aqui, pra eu mostrar vocês direito aqui. Aqui está o seguinte, o nó que eu dou é esse tipo de nó aqui, ó galera. Pegar uma malha. Pegar uma malha pro trás, certo? Deixa eu focar a câmera mais direito aí. Peguei a malha. O que é que eu vou fazer? Duas. Vou pegar as duas pernas juntas aqui, pro trás. Pro trás da malha. As duas pernas juntas. Peguei. Certo? Não acolchei o nó não, ó. Eu seguro aqui embaixo, da forma que eu dou. Aí agora eu pego de novo, as duas de novo. Agora que eu vou acolchar o nó. Acolchei. Puxando a paleta também pra baixo, vamos assim, ó. As duas mãos juntas. Aí fica o nó bem acolchadinho. Não corre, ó. Esse nó aqui, ele não corre aqui, ó. O nó não corre, nem nada. Aí, ó. O nó seguro, forte. Esse nó eu gostei, galera. Desse nó bastante, ó. Eu fazia, antigamente, dando dois nó. Eu dava um nó, depois eu dava outro nó. É um nó bom também, que não corre. A tarrafa fica com o acabamento bem feitinho. Mas, porém, demorava muito. E, às vezes, eu tava com o serviço pra fazer e outras coisas. E atrasava muito. Mas, graças a Deus, quando eu aprendi a fazer esse nó aqui. Aí, o serviço adiantou mais. Porque é mais ligeiro. Mais rápido pra você tecer uma tarrafa. Seja ela tarrafa, rede. E aí, galera. Quem quiser, salve aí. Pode deixar aí nos comentários aí. Que no próximo vídeo eu vou estar mandando um salve aí. Para vocês aí, galera. Quero ver aí onde o nosso vídeo aí já tá chegando aí. Certo? Sabia onde eu sei. Então, é isso aí. Chegou outra crescência aqui. O nó da crescente, galera. É diferente. Porque o nó da crescente... Você tem que dar um por dentro e dar outro por fora, né? Por exemplo, eu dou um nó por dentro e acocho. Aí, eu dou duas voltas, feito normal, feito nas outras malhas. E acocho o nó. Aí, essa crescência também não corre. Ou se não, você dá um nó por dentro, depois você dá um por fora, depois dá outro por fora de novo, né? Então, vai ficar bom também. Não corre não a crescência, não. Porque se você for fazer o mesmo nó que dá na malha, numa crescência, aí ela corre. Então, é isso aí, rapazada. Vou ficando por aqui. Certo? Mostrar a vocês mais uma vez. Aqui tá a tarrafa. Aqui tá a tarrafa, né? Como você pode ver, tá bastante adiantada essa tarrafa. Apenas quatro dias de trabalho nela. Numa malha 5,5. E já tá, já, na vigésima carreira de crescente, né? Então, serviço que foi bastante ligeiro. Então, é isso aí, galera. Aqui tá a carreira de crescente. Aqui tem outra. Essa tarrafa aqui, galera, o seguinte foi esse. O seguinte foi esse, galera. Essa tarrafa, eu comecei ela com 39 malhas no olho da tarrafa. No carrel, né? Que muitos chamam carrel. Aqui a gente chama como o olho da tarrafa. Eu botei 13 acréscimos de roda, né? Horizontal nela. E vou botar nela 25 carreiras de crescente, descendo, né? Na vertical. É uma tarrafa que ela vai ficar com 400 malhas. E vai ficar aproximadamente aí de 13 palmos. Essa tarrafa. Vou botar mais 20 carreiras de pano morto. Pra dar o comprimento legal. E é isso aí. Vai ficar uma tarrafa top, galera. A malha é bem feitinha, como você pode ver aqui, ó. Bem feitinha. Então, é isso aí, galera. Quem gostou, deixa o like aí. Até o próximo vídeo e fui. Tchau, tchau! Tchau, tchau!